No mesmo lugar que te feriram, terão que ver você curado No mesmo lugar que você caiu, terão que ver você levantar Na terra que te humilhar, terão que ver você se alegrar Na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar No lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra Na terra da tua visão, Deus tem negocio pro teu coração Por isso eu te digo que nada é em vão, tudo tem uma razão É pra crescimento, é pra crescimento É tempo de florescer, suas raízes vão crescer Tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar um milagre É tempo de florescer, suas raízes vão crescer Tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar um milagre Você vai viver e contar um milagre Você vai viver e contar um milagre No mesmo lugar que te feriram, terão que ver Você curado no mesmo lugar que você caiu Terão que ver você se alegrar Terão que ver você se alegrar Na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar No lugar da tua vergonha Deus tem dupla honra Na terra da sua prisão Deus tem recorcijo pro seu coração Por isso eu senti que nada é em vão Tudo tem uma razão É pra crescimento É pra crescimento É tempo de florescer Suas raízes vão crescer Tem todos os nomes sem dúvidas Você vai viver e contar o milagre É tempo de florescer Voz a raízes vão crescer Dentro dos nomes sem dúvidas Você vai viver e contar o milagre Contarei milagres Contarei milagres Não desejo Não estou sonhando Realidade Contarei milagres Contarei milagres Não estou Não estou Não estou Sonhando Contarei milagres É tempo de florescer Suas raízes vão crescer Dentro dos nomes sem dúvidas Você vai viver e contar o milagre É tempo de florescer É tempo de florescer Suas raízes vão crescer Dentro dos nomes sem dúvidas Você vai viver e contar o milagre Novidades Novidades Glória a Deus Novidades Aleluia Beijos